Os caminhões chegaram em Teresina no final da tarde. Quatro veículos que estariam com a documentação atrasada e com excesso de peso. Nas notas fiscais, 71 metros de madeira. Na prática, segundo a polícia, caminhões com peso acima do permitido. A madeira vinha do Pará, com destino aos estados do Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. De acordo com os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária, os quatro motoristas decidiram entrar no Piauí durante a madrugada, atravessando o pontão que liga o município de Duque Bacelá, no Maranhão, a Miguel Alves, no Piauí. Quando eles atravessaram o Rio Parnaíba, logo foram surpreendidos pelos fiscais. Ao analisarem a carga, os técnicos da Secretaria Estadual de Fazenda comprovaram que haveria excesso de peso. A multa para os quatro motoristas é de quase 18 mil reais. Os motoristas foram encaminhados para o posto fiscal do bairro Tabuleta. A carga foi vistoriada. Os condutores confirmaram à polícia o uso da estratégia de atravessar as barreiras do Piauí durante a madrugada para fugir da fiscalização. Para evitar o federal, o peso que a gente vem, tem que evitar passar aqui em 13, tem que ter balança, lá não tem balança. O frete, se for trazer, não recompensa. Entendeu? Infelizmente é isso. A respeito do excesso de peso é porque o frete que a gente faz não compensa. Não compensa. O frete é tão ruim que não compensa de obrigada a gente a andar com excesso de peso.